E o nosso bate-papo dessa vez é com o vereador Gideon Soares, ele que vai ainda protocolar um requerimento muito importante que é a respeito do parcelamento dos impostos no cartão de crédito, não é isso vereador? Gostaria que você explicasse um pouco pra gente e por que e como surgiu essa ideia. Bem, primeiro, parabenizar a lei de você e toda a sua equipe pelo trabalho que vem fazendo aqui na Câmara de Vereadores. Sim, é um requerimento que a gente vai protocolar logo na próxima sessão, aonde o executivo, a gente pede para o executivo para que eles vejam a forma legal, claro, porque é um requerimento. Por que é um requerimento? Que é bom explicar. É porque o vereador não tem o poder de colocar um projeto de lei quando mexe nas finanças do município. Então, a gente pede para que eles possam ver uma possibilidade de fazer o parcelamento do contribuinte da cidade de Araguaína no cartão de crédito. Isso se refere a IPTU, aos impostos de SSSQN, que as pessoas pagam para o município. E o que isso tranquiliza não só o município, mas como cidadão que quer quitar os seus impostos para o município? Atualmente, ele só é feito através do boleto, né? E o cartão vem assim como uma opção. Isso, ele é feito através do boleto que você pega, né? E o cartão de crédito dá uma oportunidade para aquelas pessoas que têm, né? Que querem quitar os seus impostos para o município, de fazer o parcelamento. E para o município também é importante, porque uma vez passado o cartão de crédito, o município tem ali o seu recebimento. E a gente sabe também que vários municípios, a nível nacional, não só o município de Araguaína, têm a inadimplência do nome das pessoas que ficam com débito com o município. E o pagamento com o cartão de crédito, automaticamente, o nome dessas pessoas são tiradas, né? Do SPC, para onde quer que seja mandado, para que essas pessoas estejam os seus nomes limpos. E o que acontece com isso é a facilidade do município ter a sua arrecadação, a facilidade, principalmente, das pessoas que querem pagar a sua conta. Muita gente, e a gente sabe disso, trabalha muito com a questão do cartão de crédito. Dá uma comunidade para essas pessoas que querem quitar o débito com o município. E o município abre mais uma abertura, que não fique só na questão do boleto, tá? Não fique só na questão do boleto e o cartão de crédito vem facilitar mais ainda a vida do cidadão. Claro que é bom deixar claro. É um requerimento pedir no município um estudo para que isso possa ser feito. Então, quando se está no requerimento, a gente sabe que, por não ser um projeto de lei, o município é que tem que mandar para a Câmara. Mas a gente quer ter esse avanço, a gente, depois que colocar o requerimento, que já vai entrar semana que vem com o apoio do Nomes Prado, dos nossos vereadores, a gente, depois de aprovado, a gente irá até o secretário da Fazenda, o secretário Fabiano, para falar do requerimento e pedir o empenho da Prefeitura para que isso seja mandado para a Câmara Municipal. Agora, vereador, esse requerimento vai valer apenas para os impostos ou ele vai valer também para o crédito educativo, que é um programa que o município ajuda e as pessoas, em contrapartida com 50% dependendo, numa bolsa, para as pessoas se formarem. A gente sabe que é um número muito grande de inadimplência nesse caso e aí eu quero saber, vai valer também para o crédito educativo? Sem dúvida, a sua pergunta é muito interessante, né? E, assim, eu acredito que o município deva também valer para o crédito educativo, porque a inadimplência do crédito educativo é muito grande e, muitas das vezes, quando a pessoa forma que tem o seu débito com o município, independente do curso, que seja medicina ou qualquer outro curso, a intenção do cidadão é poder pagar. E, muitas das vezes, essa inadimplência, muitas das vezes, são de pessoas que hoje não residem na cidade de Araguaína. Hoje existe uma nova lei do crédito educativo, mas, anteriormente, não. Anteriormente, o crédito educativo era muito aberto. Então, assim, são pessoas que moram, inclusive, em outros estados, né? Que não é do Tocantins, que não reside na cidade de Araguaína. Ela vai ter uma oportunidade de poder pagar o seu débito no cartão de crédito, né? E essas pessoas já estão trabalhando, já estão usufruindo, inclusive, do crédito educativo. Vai ter essa oportunidade. Mas, como eu disse, é um estudo da prefeitura. Eu acho que o crédito educativo também deve fazer parte, principalmente o crédito educativo. Vai dar uma oportunidade para essas pessoas que formaram, que puderam ter essa ajuda do município, de fazer o seu parcelamento do pagamento do crédito educativo. E uma vantagem do cartão de crédito, assim, é o meu pensamento, é que o município poderá dividir, às vezes, sem juros. Porque, com o cartão de crédito, o município sabe que o pagamento vai vir, que o retorno vai vir. Então, pode dividir em alguns meses, sem juros, com o cartão de crédito. Então, assim, seria uma facilidade muito grande. A gente vai tentar levar isso adiante, principalmente, depois do requerimento. E é uma forma que esse legislativo está tentando ajudar as pessoas. E outra coisa que é muito interessante. Eu não estou aqui para dizer que a ideia, praticamente, ela nasceu de mim só. Não. É uma ideia, inclusive, da própria população. Eu fui procurado por várias pessoas. Às vezes, você encontra, conversa e as pessoas acabam falando. Vereador, por que não abre esse espaço para que a gente possa, né? A gente sabe que a Prefeitura, que é certo, não pode receber um cheque ou outro ali para fazer o parcelamento. Claro que não tem que ser o pagamento, por isso, o boleto. Então, com essa abertura, acaba dando a possibilidade do contribuinte, ou do crédito educativo, ou das empresas que estejam devendo, dependendo do valor, fazer o parcelamento no cartão de crédito. Aí vem esse estudo do município, que pode-se dizer também que vai fazer o parcelamento no cartão de crédito de tal valor à frente, né? Que isso pode ser feito. É por isso que esse requerimento, ele vai trazer uma discussão junto com a Prefeitura para fazer esse levantamento, para saber a viabilidade desse requerimento se tornar de um projeto de lei que o executivo possa mandar para essa casa para ser apreciado. Vereador, para a gente finalizar, eu quero parabenizar por esse requerimento, que a gente sabe que com mais uma facilidade, mais uma opção para as pessoas estarem quitando suas dívidas, um dinheiro bem-vindo que vai ser revestido em benefícios para o próprio município de Araguaína. Sem dúvida alguma. E, assim, a Prefeitura de Araguaína, ela tem demonstrado isso, ela tem dado a sua contribuição para a população, a cidade tem crescido bastante. E, assim, a gente se orgulha da Câmara poder fazer parte desse trabalho. E, hoje, a gente vive num sistema político no nosso país, que as pessoas falam tanto de político devido aos fatos que estão acontecendo. Mas, assim, eu me orgulho muito do meu trabalho que eu faço. Eu sei que na política existem pessoas boas que querem fazer a contribuição, que o país cresça, que a cidade de Araguaína cresça. E é dessa forma que a gente vai se unir. É a população trazendo as ideias da gente poder discutir, para a gente poder levar isso para o Executivo. O que pudesse ser feito pela Câmara, assim vai ser feito. Assim como a Câmara tem aberto aqui para receber várias pessoas, que procuram essa casa, tem a tribuna livre. O presidente dessa casa nunca negou a ninguém que pudesse usar a voz aqui para que a gente pudesse ajudar essas pessoas. E, mais uma vez, é uma parceria da Câmara com a comunidade, procurando uma parceria com o Executivo para facilitar mais ainda a vida do cidadão. Obrigada pela sua entrevista. E você continue acompanhando os próximos programas de Olho no Parlamento.